Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar aqui, tem muita coisa para a gente conversar. A gente vai atualizar aqui a situação do potencial construtivo para a reforma do estádio de São Januário. O prefeito Eduardo Paes falou sobre esse assunto e você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o jogo de sábado, é lógico, jogo contra o Fluminense no estádio Nilton Santos, ingressos esgotados. Mais uma vez, a torcida do Vasco esgotando todos os ingressos. Eu avisei durante a semana que os ingressos iriam acabar. Vamos falar também sobre uma parceria que o Vasco está fechando e que vai receber R$100 milhões nos próximos anos e R$25 milhões de forma imediata, você vai entender aqui nesse vídeo também. Beleza? Então o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar falando aqui da Foot Fanatics. Essa camisa que eu estou usando é lá da Foot Fanatics. Compro pelo site, chega rapidinho aqui no conforto da minha casa. E está aparecendo essa promoção aí na sua tela, essa camisa especial e lindíssima do Vasco da Gama. Você pode comprar lá no site da Foot Fanatics, o link está aqui na descrição desse vídeo. E se você utilizar o cupom Machão10, você ganha 10% de desconto no produto. Beleza? Qualquer produto do Vasco com o cupom Machão10, você ganha 10% de desconto. Foot Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, São Januário ontem foi liberado. O Vasco assinou ali o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e a partida já contra o Curitiba vai poder acontecer no estádio de São Januário. Porém, o Vasco havia solicitado à CBF a mudança do jogo contra o São Paulo para Brasília. A CBF já tinha até publicado a tabela com o jogo no estádio Mané Garrincha em Brasília. Porém, com o São Januário liberado, o Vasco vai pedir a alteração para esse jogo acontecer no nosso estádio, em São Januário, na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, informação aqui do canal Atenção Vascaínos é que o CEO da Vasco SAF, Lúcio Barbosa, vai se reunir no dia de hoje com a empresa que iria fazer o jogo contra o São Paulo em Brasília, a Metrópolis Esportes. E vai desistir desse acordo, vai comunicar que o jogo não vai acontecer na cidade de Brasília. A partida no dia 7 de outubro será mesmo no estádio de São Januário. Então, o Lúcio Barbosa tem essa reunião hoje com a Metrópolis Esportes para desfazer o acordo com a empresa que iria produzir o jogo lá em Brasília. E o jogo vai acontecer em São Januário. Ontem, em entrevista, após a assinatura do TAC, o Lúcio Barbosa disse que a intenção do Vasco é jogar todos os seus jogos ou no Maracanã ou em São Januário. Jogos do Vasco como mandante. Acredito eu que o fator Ramon Dias e Emiliano Dias pesou bastante. Não acho que o Ramon Dias tinha gostado dessa ideia de ter que pegar mais uma viagem, de jogar longe do seu estádio, de abrir mão do mano de campo, porque era um jogo 90x10 para o Vasco. O Vasco estava abrindo mão ali para 50x50. Enfim, com certeza teve dedo de Ramon Dias também para esse jogo voltar para São Januário. E eu acho que foi a melhor escolha. Tem que acontecer em São Januário. O Vasco não está em situação de vender mando de campo, de nada do tipo. O Vasco tem que... Qualquer vantagem que tiver, o Vasco tem que exercer porque está precisando demais para sair dessa situação. Então, Vasco e São Paulo vai acontecer no estádio de São Januário. E falando ainda de São Januário, existe uma grande expectativa sobre a possível reforma do nosso estádio. O prefeito Eduardo Paes também ontem falou sobre isso, sobre o potencial construtivo, que é uma transferência do potencial construtivo de São Januário para a Barra da Tijuca. E aí esse potencial construtivo é vendido e o Vasco tem o dinheiro para fazer a reforma do estádio de São Januário. Eduardo Paes ontem explicou como está essa situação do potencial construtivo e até o final desse mês deve ser levado para a Câmara para a votação. Confira. Isso é uma doação da cidade do Rio de Janeiro ao Vasco da Gama. O projeto que nós estamos discutindo já há algum tempo, ele é um projeto que a gente faz é transferir o potencial construtivo que existe hoje onde está São Januário para a Barra da Tijuca. Isso significa um ganho para o Vasco. Esse ganho para o Vasco, que teria que ser da Prefeitura, ele terá que ser destinado à construção do estádio de São Januário. Esse é o projeto. Eu venho aguardando um pouco isso porque nós temos uma outra negociação em andamento em relação ao Parque Olímpico. Também ali deve ser feito transferência de potencial construtivo. Se essa negociação com a Caixa não avançar até o fim de setembro, a minha ideia é encaminhar esse projeto para a Câmara de Vereadores. Eu até me comprometi com o Ministério Público que devia apresentar antes aqui esse projeto. E será um ganho enorme para o Vasco. O presidente Vasco Salgado, o vice-presidente Osório, tem discutido isso como já há dois anos. Enfim, a coisa está muito bem encaminhada. E, óbvio, preciso depois da aprovação da Câmara de Vereadores para que a gente possa ter São Januário como estádio moderno, como o Vasco merece. Vamos torcer para que dê certo, para que essa reforma de São Januário finalmente saia do papel. Enquanto não sai do papel, já vamos falar do jogo de sábado. O Vasco enfrenta o Fluminense lá no estádio Nilton Santos e todos os ingressos foram vendidos. Ingressos esgotados. Foram disponibilizados 40 mil ingressos para esse jogo e os 40 mil foram vendidos. A torcida do Vasco, mais uma vez, vai fazer uma linda festa como vem fazendo durante toda essa temporada. 40 mil ingressos vendidos. Eu avisei durante a semana que ia esgotar, hein? Parabéns para a torcida do Vasco, que com toda certeza é a torcida mais leal desse país. E no sábado vai fazer a diferença lá no Nilton Santos para esse jogo contra o Fluminense. E para essa partida, o Vasco deve ter ali um retorno, né? Entre os relacionados, que é o Matheus Carvalho, também conhecido como Matheus Cocão. Ele não vinha sendo relacionado pelo treinador Ramon Dias e, segundo a informação aqui do Matheus Gilbert do Arena Cruz Maltina, ele estava fora do elenco por conta de uma lesão no tornozelo. A informação foi confirmada ali pela assessoria do jogador. O jogador vem treinando bem, inclusive se destacou no jogo treino que o Vasco fez e deve estar entre os relacionados para essa partida contra o Fluminense. A grande dúvida no Vasco para esse jogo é se o Paia começa como titular ou se vai entrar no segundo tempo. O Vasco vai ter o desfalque do Medell na zaga, o Maicon vai jogar por ali, isso já está definido, e tem ali a grande dúvida se o Paia começa ou não jogando. Se o Paia começar jogando, quem sai do time provavelmente é o Serginho. Uma outra dúvida, essa um pouquinho menor, é se o Sebastião Ferreira ganha a posição do Gabriel Peck, mas acredito eu que o Peck vai ser o titular desse time do Vasco. Enfim, talvez até amanhã a gente tenha algum indício do provável time do Vasco do Ramon Dias. Será que o Paia começa jogando? Eu colocaria o Paia para jogar, tem que jogar, bota o gringo aí para jogar. Teve aí 14 dias para melhorar a forma física, para se entrosar com o elenco, tem que começar como titular. Essa é a minha opinião, mas quero a sua aqui nos comentários. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre uma grana muito importante que o Vasco deve receber aí em breve, né? R$ 25 milhões até o fim de setembro, talvez. A informação é do Rodrigo Capello, jornalista do Sport TV. O Vasco está muito próximo de acertar a venda dos direitos das placas estáticas, que são aquelas placas que ficam ali à beira do gramado, né? Com anúncios de empresas. O Vasco está negociando esse valor com a Brax por R$ 100 milhões, não só o Vasco, outros clubes também, com a possibilidade de receber ali uma luva de R$ 25 milhões até o final de setembro. Então o Vasco pode receber essa grana importante, né? R$ 25 milhões até o final desse mês. Eu vou colocar aqui o próprio Rodrigo Capello explicando essa operação e como vai acontecer e como esse dinheiro vai entrar no Vasco. Confira. A Brax fez uma proposta bastante agressiva a todos os clubes de primeira divisão para comprar os direitos das placas estáticas. São aquelas placas que ficam espalhadas na beira do campo entre 2025 e 2029. Os contratos, os detalhes todos estão nessa reportagem que eu e o Martim Fernandes publicamos no GE, basicamente são contratos de quase R$ 100 milhões, dos quais R$ 25 milhões são em luvas. Um prêmio por assinatura que a Brax está prometendo aos clubes para pagar agora, no curto prazo. Eles dizem que é à vista, mas na verdade é em 30 dias úteis a partir da assinatura do contrato. Então, é uma vista daqui a um mês e meio, mais ou menos, para quem assinar o contrato. R$ 25 milhões é um dinheiro bastante significativo, até por isso já fecharam o Cruzeiro e o Botafogo, o Vasco está acertado, mas está ainda trocando minutos contratuais, o Santos, pelo que a gente apurou, e o Martim também está na mesma situação. Os outros clubes todos ainda estão avaliando se vão aceitar ou não essa proposta. Geralmente, Barreto, quando a gente traz a notícia aqui, a gente para aqui, porque a gente fala da proposta que o intermediário faz aos clubes do dinheiro que vai entrar no caixa dos clubes. Dessa vez a gente tem um pouco mais de informação, por quê? Porque, sendo a Brax uma intermediária, ao mesmo tempo que ela oferece aos clubes um valor, ela vai ao mercado para tentar captar um valor maior com potenciais patrocinadores. E a gente recebeu uma cópia de uma apresentação comercial que a Brax fez e levou a casas de apostas. Tem até duas páginas aqui para a gente poder mostrar ao nosso espectador. E uma delas é curioso, porque a Brax já diz às casas de apostas interessadas em patrocinar que ela tem 17 clubes, ou seja, ela já tem os direitos desses 17 clubes, com 323 partidas da Série A de 2025 a 2029. E ela ainda não tem esses acordos. Os clubes ainda estão avaliando. Então, esse é um ponto interessante. E, em segundo lugar, a própria Brax, às casas de apostas, pede um valor que, de acordo com quem me passou a apresentação, é um valor bastante alto, bastante agressivo, como todos que a Brax têm fechado. Esse aqui é um negócio dentro de uma série de outras propriedades que ela tem comprado ultimamente. Então, ela está pedindo às casas de apostas potenciais patrocinadoras um valor que é de R$ 75 milhões em 2024, R$ 82,5 em 2025, quase R$ 91 em 2026, assim sucessivamente. Mas, ela está pedindo bastante dinheiro antecipado. Ela quer um pagamento inicial de R$ 75 milhões, com a primeira parcela já agora, dia 20 de setembro, a segunda, 20 de outubro e a terceira, 30 de novembro, somando esses R$ 75 milhões. Por que a pressa para receber esse dinheiro? Justamente porque ela está oferecendo aos clubes aquelas luvas de R$ 25 milhões. Então, está aí, né? Um acordo de muito dinheiro, né? R$ 25 milhões de luvas e depois mais R$ 100 milhões nos próximos anos pela venda ali dos direitos das placas de publicidade. Uma boa grana. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, Ascaínas. Até a próxima. Fui. E aí E aí